Bambi 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 Perdi o chão com seu sorriso a queimar roupa E depois do seu beijo saí de linha mais um colecionador de bocas E eu achei que era só uma ficadinha passageira Mas o cupê do jogo sujo me amarrou no seu futuro e fim da linha E adoro o que é que eu faço com tanto sentimento Em brulho pra viagem com adicional de saudade Cê pode ter um coração de aço pra minha sorte e o meu é de irmã Quanto mais você foge, se esconde, mais eu puxo sua vida pra minha Cê pode ter um coração de aço pra minha sorte e o meu é de irmã Você vai buscar em outra boca, mas eu sou o fim da sua linha Cê pode ter um coração de aço pra meu é de irmã Quanto mais você foge, se esconde, mais eu puxo sua vida pra minha Cê pode ter um coração de aço pra minha sorte e o meu é de irmã Você vai buscar em outra boca, mas eu sou o fim da sua linha Ai, ai, na linha Mas eu sou o fim da sua linha